E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos pra mais uma gameplay de Pokémon do CG e hoje vai ser da zoeira, como vocês falam que da zoeira tem que ser o Sr. Modesto, hoje a gente vai jogar com esse rapaz aí ó, Absorb, cara que come as luzes, é o Kirby do Pokémon, Sr. Guzzlord e o Sr. Modesto tá aí, Modesto, vamos fazer a explicação do deck bem rápida né, até porque não tem muita coisa que falar, galera essa é a decklist, poderosa decklist, fala aí Modesto. Poderosa decklist aí, estudada, estudada, bom Modesto jogou com isso aqui no pré-release, então ele já tá né, ele vai vir aqui pra dar uma aula, eu quis chamar ele porque ele né, fez, fez o que, você fez top 4 no pré-release? Não, eu fiquei oitavo, oitavo? Caramba, ele ficou em oitavo, não vai fazer top 8 no pré-release, grande, grande Modesto, Gabriel ainda, mentira, e ele vai, e ele vai então ensinar a gente, esse deck é muito difícil, por isso que tem várias linhas aqui de várias cards, mas na verdade tudo aqui é muito cautelosa, estudado, primeiro vamos entender o deus desse negócio né, o cara que absorve a luz, o cara que chega no lugar, o cara que veio do mundo invertido, entendeu? O único Pokémon que saiu do Stranger Things, baseado no lado demoníaco do Kirby, Guzzlord GX, bulgo Guzzgod né, porque a gente sabe que isso aqui vai ser bom. Essa gameplay provavelmente já se prepara, vai ser a pegada da gameplay do Typhlosium, o Dark Integral, ele fez uma versão desse deck com o Dark Ray, com várias coisas, onde o pessoal começa a bater, e o objetivo dele é simplesmente bater uma vez na vida com o Guzzlord GX, com o ataque GX, que com 5 singelas, 5 energias noturnas, ele bate com voracidade GX, causando 100 de dano. Se o Pokémon foi nocauteado, ele compra 2 prêmios a mais, então se aquele Pokémon dava 2 prêmios, você compra 4, se desce 1, você compra 3. E o objetivo dele é em algum momento da partida simplesmente bater com o Guzzlord uma vez dessa forma. O nosso aqui não, vai ser de bater Guzzlord o tempo todo, porque ele tem um primeiro ataque mais roubado que o ataque do Rayquaza Dragão X, na época ali de Dragons Exalted. Ele bate com uma energia noturna, descarta as 5 primeiras cartas do baralho e todas as energias que tiverem ali, você pode ligar no Guzzlord. Depois ele tem um ataque de boa ali, 5 energias pra 180 de dano, sem revés nenhum, não é que no próximo turno você não pode usar o ataque, não. Todo turno a gente pode usar o ataque, 210 de vida, obviamente a gente é autoloss pra lutador, não tem muito o que fazer. A gente é autoloss pra muita coisa, na verdade, se o cara souber jogar, mas a gente não vai perder a fé. Pra fazer isso daqui funcionar, o que vai acontecer? Fiz um Guzzlord, energia bati, espero que ele esteja totalmente energizado. Próximo turno, espero ter um Guzzlord pra pôr no banco, põe energia nele no banco, e aí a gente vai tentar ligar o Bastão do Desejo com a Skyla, torcer pra ele vir na mão. Se o Pokémon que essa carta tiver ligado, foi nocauteado por dano de ataque, você pega 3 energias dele e move no do banco. Você lembra que a gente já colocou uma energia? Então puxou 3, próximo turno a gente põe uma da mão, que se a gente não tiver uma energia da mão, alguma coisa vai estar errada, a gente vai ter. Então a gente vai pôr a energia da mão ali e vai poder continuar batendo o 180, ou quem sabe bater o GX, e aí a partida aí as coisas começam a dificultar. Se a gente não colocou uma pressão muito grande no nosso oponente, provavelmente ele vai estar rindo da nossa cara e vai estar muito bem na partida. Em algumas partidas, o Guzzlord, por exemplo, tá pro bulo o GX, ele bate o 180 ali, com a faixa de escolha ele bate o 210. Então em algumas partidas, nem sempre é interessante o bastão do desejo, por isso que a gente quis colocar aqui o cinto de luta furiosa. Além de aumentar 10 de dano, ele vai aumentar 40 da nossa vida, se o Guzzlord poder não tomar o One Hit KO, vai ser muito vantajoso pra nós. Então a gente vai tentar deixar ele com 250 de vida, bateu 10 a mais, e aqueles 10 de dano somado com os 10 de dano do estádio, também parece interessante. Por que não usar o Vale invertido, né, o Reverse Valley lá? Porque o Reverse Valley, ele vai diminuir 10 contra os pokémons ali metálico, vai que a gente pega uma partida que é o deck metálico. A gente tem que bater esse danozinho certinho, saca? Eu não quero muito perder dano não, então eu prefiro bater 200 e o cara bater mais em mim também. Não tem problema, mesmo que ele seja dragão ou noturno. Mas a gente não quer perder a oportunidade de bater esse 190, né, a gente tem 10 mais 10, mas 190 eu acho que já é um bom dano pra se considerar, porque várias coisas são nocauteadas com 190 de dano, então já fica muito interessante aí pro senhor Guzzlord. A gente vai com uma Bridget, porque em muitas partidas não vai ser interessante a Bridget, vai uma de Tetch, a gente vai mais com o Pokémon Fan Club, porque põe o Pokémon na mão, a gente limpa o deck, tira os Guzzlord, não tem risco de milar ele com o primeiro ataque, né, e tudo mais, então a gente põe ele na mão. E a escala tá aqui basicamente não pra buscar os apoiadores, ou quem sabe o estádio, numa determinada situação, mas pra gente buscar as ferramentas. E basicamente é isso, fora isso a gente vai com 35 energias noturnas, parece ser um bom deck, né? Espero que todos vocês estejam prontos pra se divertir pra caramba. Essa gameplay eu espero que caiba várias e várias gameplays, algumas que a gente emite bastante. Espero que comece com a primeira já. A gente vai pegar o Blata, que é um... é um quê, hein? É um Vicabulus, será? Esse rolê desse jeito, com aquelas coisinhas ali, eu não lembro do psíquico no Vicabulus, hein? É a Lele, né? É a Lele do Vicabulus? Maybe. Só maybe. Olá! Olá! Vamos dar o olá, a gente educado aqui. A gente começou sem básico. Ah, embaralhamento do online. Poxa, eu pus quatro básicos aqui. Merecia, vai. Merecia uma mão sem múliga. Certeza. Merecia, merecia. Essa partida aqui não, viu, gente? Se eu reclamar de qualquer coisa de ter dado múliga, é totalmente absurdo. A gente só tem quatro pokémons. É absurdamente errado isso. Agora acho que ele já dá o múliga direto pra mão que vier o básico, né? Aí ele fala quantos múligas eu dei pro meu oponente. Foi um só. Só um? Caramba, a gente mandou bem zaça, hein? Nossa, olha que mão, velho! Sim, tá? Que mão god? Não, que mão god, gente? Sério. Gus god. Gus god. Gus god GX. Bom, aproveite pra comprar o seu gus god agora, enquanto ele custa, sei lá, 25 reais. 20 reais? Tá custando isso? Garboldor? Égoli só pode. Égoli só pode? Sim. Com tapococo? Sim. E o que é que é o noturno? Zoroark? Tem noturno? Tinha noturno. Opa, perdemo. O que? O Jotun. É, não tem o que fazer, né, galera? Às vezes a gente tá aqui, né? Tipo assim, se aquele Jotun ver jogo, acontece. Ah, cara. É, não tem o que fazer aqui. Eu lamento. E aí, vamos pra próxima? Jamais. Ah, beleza. Vai que aquele Jotun não bate. Faltou a corda de fuga, Alec. Só isso. O que que é mudar? Eu vou pôr um no banque, hein? Comer descuidado. Foi, hein? Olha esse ataque, gente. Nossa, me lamba dois estádios, mano. Caramba. Fiquei triste. Vou ter que gastar a energia do turno no próximo turno. Nossa, que pena. Cara, ele não pode ter double. Ele não tem double. Ele não tem double. Ele não tem double. Prazoas quatro. Quem acredita? Prazoas quatro. Aí sim, é isso que eu tô falando, mano. Ele vai armar só de rainbow. Se ele armar só de rainbow, dá tempo, hein? É arriscado pra ele. Claro que não. É três turnos, cara. Mano, e se ele não tiver... Mano, e se agora a gente tivesse um Guzman? Você tá ligado que tinha dado tempo, né? Dava Skylar, puxava o Guzman. No próximo turno, a energia é Vraulio. Vraulio. Hã? Hã? Não, a gente tá aqui pra estudar, velho. Olha ele dando um N atrás da double. Olha ele que não tem doubles. O cara tá desesperado, velho. Nossa, porque ele ia matar mesmo. Ele tirou o bastão da felicidade, né, velho? Nossa, ele fez um garb. E deu o N. Ele não tem double. Não vai virar double, cara. Ele vai ficar sem habilidade, sem double. Ele vai comprar mal e a gente vai ganhar de um Jotium. Nossa, a gente vai mitar muito. Olha essa double que não tá caindo. Olha a double que... Ah, vambora, né? Bom, a partir de agora, então, vamos explicar pra vocês. Tem esse rapaz aqui, né? Ele vai bater com raio de clarão, 70 de dano. Na próxima vez, seu oponente impedirá todos os danos causados desse Pokémon por ataque de Pokémon básico. A gente é uma ultra criatura, mas a gente é básico. A partir de agora, a gente não consegue mais vencer. Bela jogada e por isso que eu vou estar me retirando aqui pra gente se divertir mais nessa gameplay. Realmente, realmente não tem o que fazer ali naquela. O cara montou o Jotium, paciência, gente. É, acontece. É, parabéns, cara. Você é muito bom assim. A gente deveria estar, quem sabe... Vamos lá, vamos pensar nas tetes do deck. Deixar esse deck competitivo. A gente deveria estar com o Pokémon Ranger aqui, hein? Vamos deixar assim, certeza. A gente deveria estar com o Pokémon Ranger aqui, não? E aí a gente pegou um... Rai-chu. Ah, que pena, hein? Sem não. Que pena, amor. Opa, sem mulligan. Opa! Sem mulligan com opção de item e tudo mais. Aí eu gosto, aí eu acho louco. Acho da hora. Você ganhou na moeda e pus pra começar? Eu ganhei na moeda? E pus pra começar? Pois. Ah, galera, mandei mal, viu? Não é assim que joga. Jogou mal, jogou mal. Não, tá errado, não é assim. Nossa, jogou malzaço. Joguei malzaço? Não. Acabou com o jogo, mano. Vamos pra próxima. Não, vamos lá, vamos lá. Vai dar certo ainda. Ele vai vir com o Espion, desevoluindo os nossos Ghislords. Eles vão voltar a ser meros garbodor. O Ghislord é o garbodor do mundo invertido, né, cara? Ele vai lá, tipo, pega uns negócios do Daryl Goggle, assim, vai dando umas mudadas e vira isso aí, né? Nossa, o que você tá falando, mano? Absorve a maldade do mundo. Caramba, mano, eu tô aqui fritando. No Ghislord, mó da hora. Hoje eu vou ver o filme do Pokémon, né, que eu tô bem feliz. Vai ser louco. Ô, mano, vocês estão brincando comigo. Vocês estão vendendo essa cartinha aqui, ó, do filme. A cartinha do filme. Vocês não estão vendendo ela por 80, 90 reais, não. E quem tá vendendo por barato, tá vendendo por 50. Vocês estão de brincadeira, né? Não, no fundo, no fundo, vocês não acham que vale, acham? Sério. Ela nem brilha. Eu gosto de carta que brilha. Olha, mano, vi potencial, hein? Mano, ele vai vir de Lely. Lely mata a gente? Não, mas... Não, pega... Não, não baixa o bastão, não. Ah... Só baixa o estádio e bate. Então, vamos lá. Flipei. Já era pra estar comprando meus primeiros dois prêmios esse turno, mas não. Ah, mano, tá de brincadeira, velho. Putz. Então, aí, ó. Guardamos o bastão que ele vai dar... Ele ia dar field goal e a gente ia perder outro. Aqui a mãe de Ná é completamente absurda e... Usufrui de todos os poderes da... Oh, aquilo ali dá ruim, hein? Necroz minha. Mas eu acho que a gente é mais rápido. A gente é mais rápido que ele. A gente é mais rápido que ele, hein? Sim, muito mais. Aí... Bate 180. Fui. Vraulio! Olha ele como vem. Uou! Dark Hole ali, ó. Braço pra galera do Yu-Gi-Oh! Da Konami. Olha aí, compramos duas energias, cara. Olha que má sorte. Que pena, amor. Putz. No próximo turno, vai. Vou tomar um GX do Necrozma. Depois eu vou baixar o meu outro Gaslord que não tem dano nenhum. Vai atrapalhar todo o lance da conta dele. Olha, ele vem de Lely mesmo, hein? Opa! Ganhamos, né? Ah, energia atrás. Bateu. Você não quer baixar o Gaslord agora? Eu tô com medo de tomar N depois. Pior que não dá, né? Pode baixar, mano. Baixa o Gaslord, mano. Se o cara der Guzma no Gaslord, a gente bate com o Gaslord na frente. Joga ele na parede. Vamos só bater, vamos só bater. Tão suave. Ou ele vai bater com o ataque do Necrozma e a gente não compra, né? Não passa as energias. Se aqui tivesse com cinto... Tô bora. Matador de Itapulei, ele é nóis, mano. Olha lá, ó. Iiii! Olha só. Meus seis prêmios eram energia. Será? Já foi quatro prêmios, né, velho? É, suave. Se tivesse como bater menos, mas não. Ele tá morrendo em todas, eu usava o GX. Mas ele tá tendo como nem usar o GX. Pronto, uma vitória clássica do deck do Gaslord, aquele que o cara fica putaço. O cara fala assim, putz, mano. Será que eu tenho que tetear alguma coisa contra isso? Será que eu deveria estar me preparando pra jogar contra isso? O cara, nesse momento, ele tava pensativo, mano. Entendeu? A gente põe as pessoas pra entrarem em reflexão. Calma, calma. Não, não, não. Ah, meu Deus, velho. Eu vi, mano. Mas, meu, Mulligan, não dá tempo mais? Não, calma, eu coloquei pra começar. Não é pra começar, não, galera. Nem começou essa partida. A gente tá... É, é. A gente pode se render nessa. Eu mandei mal. Aí, eu mandei mal, desculpa. Não pode começar. Gente, não pode começar de Gaslord. Cara, é porque eu tô ganhando todas as moedas, mano. Só porque eu tô de Gaslord? Putz. Nunca ganha essa balança. Ah, mas é só apertar, não, velho. Tá, eu vou prestar atenção. Não chega a tremer, velho. O quê? O quê? O dedinhos? É, o seu dedo, caralho. Meu dedinho tá aqui, ó. Tá suave. No hands. No hands. No hands, no hands. Ó lá, é o mesmo cara, será? É o mesmo deck. Não, não. Não. Pronto. Agora foi. Olha essa mão inicial. Olhem essa mão inicial. Só quero que vocês olhem isso. Esse deck é muito gode, cara. Meu Deus do céu. Deus gode. Que deck roubado, mano? Não, sem condição isso aqui que tá acontecendo. O cara tá meio perdido porque a gente deixou ele começar, meu. E ele não viu o nosso deck porque a gente não deu bullying. Essa daqui é... Não, tem potencial, hein. Essa daqui tá suave, hein? Tô achando. Promissor, promissor. Opa! Gosto. Que pena, hein? Se esse meu tio batesse vezes as nossas energias, ia ser da hora. 190, a gente fecha do mesmo jeito, né? 190, fechamos. É muito Deus, né, cara? É muito gode, cara. Olha esse rapaz, mano. Olha esse saquinho de lixo. Na frente do gode. Eu acho que ele é do tamanho de um esporo desse aqui, ó. Tipo, de um bagulhinho aqui, ó. Olha ele. Mano, ele fez lê-lê-lê pra N. Lê-lê pra N eu choro, hein? Se for lê-lê pra N... Aê! Aê! Boa, Bridget. Faz o que você tá. Boa, Bridget. Porque se, mano, se puder dar o GX, vou dar o GX, né? GX pra 3. Já era. Já era, com certeza. Olha o milzinho, como vem. Olha o GX no milzinho. Olha aí. Nossa. Olha o GX no milzinho, mano. Será? Não tem como, né? Não agora. Vamos dar aqui o rolê pra trazer pra mão. Só pra mão, né, no momento. Tá suado. Sim. Eu acho que você pode... Um é bom, mano. Um tem que ter. Vai que ele dá elixir, não sei. Aquele milzinho mata. Não, mano. Não mata, não. No GX mata, velho. No GX mata. No GG. Eu sempre esqueço do GX, velho. Então vamos. 5 energias? Não. Milano, um estádio. Ok. Tá suave. Vai. 80% de aproveitamento, a gente é campeão de qualquer coisa. Campeão italiano, campeão inglês, campeão brasileiro. A gente ganha o que a gente quiser com 80% de aproveitamento. Tomamos o N, hein? Dei dislike nesse N aí. Opa. Nossa. Nossa. É, mas estamos perdendo a energia do turno, por incrível que pareça, viu? A gente vai dar draw nela, mano. No próximo turno, a gente está perdendo a energia do turno, seja lá o que estiver acontecendo aqui. Mano, ele pôs counter energy no Mewtwo, cara. Olha a energia do turno, como veio. Mano, e aí? É cinto de luta furiosa? Não, é porque ele resiste. Vamos fazer as contas? De qualquer forma, se ele tirar... Olha lá. Olha lá. Mano, a counter energy não funciona. Ele tem 3 double no Mewtwo. O que é isso, cara? Ele está doido, velho. A counter energy não funciona nem em GX, mano. Moleque doido. Ele tem 5 energias. Pois é, está batendo 180. Se a gente pôr o cinto, mano... Ele não está batendo nada, velho. Ele não tem a psique, que eu sei. Mas ele vai bater em algum momento. Beleza, mano. Você prefere o bastãozinho? Eu prefiro o bastãozinho, velho. Vamos de GX, então? GX, óbvio. Não, mas uma skylinha, vai, de leve, né? É bom, é bom para esvaziar. Pega um stage e põe na mão. Não foi em campo, não? Não, não. Pode deixar na mão. Voracidade GX! Olha o Mewzinho como cai. Um prêmio do Mew, mais o meu prêmio extra. A gente comprou 3. Achei da hora. Matei um bicho de 30 de vida e comprei todas as energias dos próximos 3 turnos. Para já ficar suave. E se eu não tomar um N, meu caro, eu estou jogando o puro no próximo turno. Ah, agora ele veio aí, ó. Não estou morrendo, hein? Agora dá ruim, tá vendo? Lamentável. A gente tem Skylar, né? Que pena, amor. Tinha. Agora a gente pode não ter nada. A gente precisa de belt, estádio ou Skylar. Nada. Nossa. Mano, ficamos vivos. É isso que eu não entendi, saca? Nossa. Tá. Triste, né? Devia ter feito... Se tivesse feito o estádio, ele tinha descartado, né? Não tinha o que fazer. Tinha, ele tinha. Ele fez o Blower. Não tem, tipo, um bicho para bater 10. Nossa. Mano, tem o bicho para bater 10. Tem o bicho para bater 10. Na Riligo. Olha aqui o fã clube. Tinha feito. Na Riligo, Poison, ganhava. Ah, mas aí você ia ficar também confuso em Poison? Você ia deixar o seu bicho confuso, você é louco? Como cocô mesmo, hein? Uai. É só dar a cara, Lec. É só dar a cara no momento certo, não? Olha lá a emoção. Aê, acertou a 5. Aê, perdemos para a Lely. Acertou todas. Que beleza. 7 energia no bicho. É alto a loss para a Lely. Só para a zoeira mesmo. Dá para pagar o recuo, hein, se pá. Tomamos mais um N, beleza. Que vem o estádio agora para o próximo Mewtwo. Para eu não ter que bater 4 vezes de Gaslord. É demais, né, mano? Putz, bater 4 vezes no Gaslord? Está de brincadeira. Recua esse Mewtwo, brother. Bate com o outro. Quero ver. Ou o Garbaldor dele, nesse momento, bate 40 menos os 20 e 20? Ou o cara tirou os cabos maior da mão. Que doente, velho. Uai, por quê? Está certo, não? Ah, mano. Sei lá, velho. É meio embaçado, né? Mano, eu estou achando que ele não vai bater com o Smewtwo. Ele vai bater com o outro, não é? Acho que ele vai bater com o seu mesmo, velho. Então, ele tem que pôr uma energia, mano. Não, ele não vai matar. Ele recuou, mano. Ele recuou. Estou feliz demais, mano. Ele recuou. Nossa. Estou feliz agora, hein, mano? Liga a belt. Liga a belt. Eu acho que tinha que ligar na hora que fosse matar, mano. Não, é agora. 180, triste. Então tá, 190. Nossa. Sobe o GX aí da amizade. Opa. Sobe o GX da amizade aí, é nóis. Mano, eu vou fazer um Gaslord no braço contra esse cara? Ele vai esperar isso tudo? Provável. Mas eu quero ver ele matar isso da frente. Ele mata. Ele vai atrás do vento, né? Ventilador. Precisa do ventilador. Ih, não. Ele veio de milzinho. Ele vai vir de GX, é isso? No próximo turno? Provavelmente. Bom, galera, não tem muito o que discutir aqui, né? A gente vai assim, ó. Todo turno. Se ele levar, a gente levou. Paciência. Olha, compramos uma energia. Era isso que a gente precisava. Não, a gente precisava de um milagre. Por que milagre? Que milagre é esse que você tá precisando, grau? Ô, sabe o que é bom no deck? É lixir, mano. Elixir é da hora, hein? Elixir é da hora, velho. Elixir é da hora, se pá. Olha, veio a energia. Show. Mas ele bate com cinco, mano. A gente tem três. Mano, a gente ficou vivo, velho. Acabou a partida. É belt, cara. Belt, monstra. Nossa, vou buscar o estádio. Pra mostrar o dano total do deck. Aí sim, Lec. O baralho é bom. É, o baralho. Tá vendo, galera? A gente teve aqui, ó. Os próprios oponentes concordam. O baralho é bom. Olha lá o dozentão, meu amigo. Ih. Será que elixir roda, mano? Você quer tirar quatro energia pra pôr quatro elixir? Será? Eu acho que não é a boa. Parece que não muda muita coisa, assim. Ah, então demorou, então. Vamos continuar aí, pô. Já tá dois a um. Dois a um. Dois a um. Dois a um. Dois a um? É porque teve uma que a gente fugiu de bobeira, né? Sim. Ou não? Não, a gente perdeu duas, mano. Perdeu? A gente perdeu. Ixi, Volcanion? Coitado. A gente perdeu uma só. Curto, Volcanion. Quero ver o Volcanion. Ah, e dá... E dá cento e... Duzentos e cinquenta. Vou achar da hora. Ó, a gente vai pegar um daqueles japoneses que gastam... Que é muito rico. Olha que bom. Nossa. O Mangode. A gente... Ele também deu múligas, hein? Puts, mas o online vai ficar me mostrando? Pra mim só mostrava quando vinha o básico. Que bizarro isso. Olha essa mão. Curte? O cara não deve estar entendendo nada, velho. Não, ele já sabe. Agora ele sabe. Quantos múligas foram? Só um. Porque ele deu múligas junto. No primeiro. Não, parece que foi mais, hein? Parece que foi mais. O online que não mostrou pra gente ali, mas parece que foi um pouquinho mais. Parece que foi uns cinco, seis, velho. Cara, bizarro, né? Porque como o online mostrou aquela mão horrível lá, acho que é a mão que ele faz básico, né? Tipo, a mão mostra de início, mas depois nada. Ah, mas a nossa mão tá nice. Eu gostei. Não, tá nice. Tá propícia pra ganhar desses rolês aqui, né? Como assim? Ele puxou a Lilian? O quê? Ele puxou a Lilian, mano? Ele tem tudo na mão, velho. Ele errou o Elixir, galera. Curto. Gostei. Vaporizou, tal. Beleza. Olha o cara. Vai destruir o T1 dele, velho. Mano, ele vai de Lilian no T1. Achei sensacional. Não, ele deu Lilian pra 3, só. Foi singelo. Mano, mas ele deu Lilian pra 3 com 11 cartas na mão, velho. Ele acertou o Elixir. E ele vai acertar o outro Elixir. E ele pampou e a gente perdeu, velho. Só isso. Por quê, mano? Ele quis colocar no Volcano, mas se ele tivesse começado, ele teria batido na gente. Infinitos. Não, gente. Tem dois bichos aí pra pôr no banco. Eu vou pôr só um, tá louco? Então, Lec, mas a questão... Tem que ter, não. Põe a belt e bate. A questão não era isso, não, que eu ia falar. Demorou. A questão é que a gente tinha que ter o bastão, tá ligado? Tinha que ter colocado o bastão, eu acho. Relaxa, Lec. Eu tô totalmente tranquilo. Não tem o que fazer, mano. Não tem responsabilidade de jogar com esse deck. Não tem, mano. A play é bem... Bem suave, sabe? Não tem estresse, não tem nada. É a gameplay da alegria, cara. Tinha. Que sucesso. Os Pokémon noturnos sempre foram os mais legais, né, velho? Olha só, que Pokémon da hora, mano. Tomamos um Goose, Lec. Que beleza. Quem diria. Vamos bater com esse agora. Vamos bater com esse agora. Tô meio oitenta, hein? Que muda sabe o quê? Nada. Claro, vai bater do mesmo jeito. Não, muda que talvez... Eu não queira colocar nada nele. Sim. Eu vou segurar a onda ali, ó. Já tem um pronto. O quê? Mano, a gente me... O quê? Não, agora o jogo pegou pesado, né? Poxa. Não, aí tá de prínx, né, cara? Que a gente bateu e não vou poder atacar. Aí não, aí perde mesmo, aí. Aí faz toda a diferença. Aí moeou, né, velho? Não, aí moeou, poxa. Não, não poder bater nesse turno é inadmissível, cara. Inadmissível não poder bater nesse turno. Ridículo. Aí, agora vai pôr cinco, ó lá. Oito energias. Olha, pior que não foi. Caramba. Ô, quantas cartas a gente já tem no deck? Que a gente já tomou quinto. Não, vinte e sete. Tá suavíssimo. Tá tranquilo. A gente tá podendo dar altos Vraulis ainda. Vraulis, Vraulis, Vraulis. E descartando. Olha lá, agora a gente vai tomar dano de alguém aí, parece, hein. Uai, nem ligo. Liga. Não, liga só o estádio. O Fabelte fica vivo? Não, mano. Ele não pode morrer, não, mano. Ele deu a carapaça. O Fabelte fica vivo. Ah, então liga a Belte. Energia do turno. Energia do turno. Calma, Alex. Você tá apavoradão, mano. Olha lá, batendo e ficamos vivo. Olha que da hora, mano, esse deck. Fala assim, né, bonito. Igor Costa tá passando mal agora. Ele tá assim. Não, eu não peguei um Guns Lord, não. Não, não peguei. Não, não é possível. Olha, agora doeu, hein. Morreu. Morreu, pois é. E agora? E aí? Uai. É o preço que se paga, né? Eu subiria o 100 tá boladão. E a gente vai... É, mano. A gente força ele a bolar o outro lá. Aquele boladão lá vai ser como? Vai ficar monstro. Ô, ele tá ficando meio triste, mano. Querendo ou não. Quem? O Volcano? É. Acho que não. Tá suavíssimo. Olha lá, ele voltou as energias. Tá podendo pampar, pampou, pampou. Tá batendo no infinito talento. Mas ele não mata o Devocation Baby, mano. Não mata, mas ele começa o serviço, né? Depois ele bate com o X. Não, mas aí se ele vem com o X, a gente vem com o outro e mata. Ele não mata na volta. Mano, precisa de um Guzman nesse deck, velho. Por exemplo, a gente podia dar escala pro Guzman, entendeu? Matar o Volcanion dele na hora que esse bicho aqui subisse e a gente guardava o GX pra matar o Octiller, tá ligado? A gente já não mata o Volcanion, porque ele tem Belt. Não, não creio que ele pôs Belt. Ah, então é isso. Mano, tem que ter Ventilador nesse deck. Vamos fazer esse deck ser pampudão, mano. A gente já mal acerta, velho. O comer extraído desse jeito. Imagina sem. Um monte de tete. A gente nem acerta, assim. Não, tem que ir assim, hein? Porra louca mesmo, mano. A gente vai ter que jogar no modo Typhloso, com o reciclador de energia, saca? Para, velho. É, ué. Nossa! Tinha que ter dado a Skylar. Ah, mano, é diferente, né? Só se a gente milar... Nós milamos! É diferente, viu? Ah, mano, você não fez isso. Ah, mano... Não, mano, não, não. Me conversa comigo. A gente não bateu de comer descuidado pra ligar uma energia, não. Não. Não, vem cá. Você é da probabilidade. Vamos lá. Você pensa antes de jogar. Vamos lá, conversa comigo. Hein? Faz sentido no seu coração? Faz sentido? Não, é muito baixa mesmo. Não, para. Bom, aqui não tem como ganhar mais, né? Mas a gente tá aqui pela alegria. Mano, Max Potion, hein? Joga aqui, mano, Max Potion. Mano, joga Max Potion aqui. Tem várias situações, teria feito diferença. Então tem que ser 4 Skylar. Mas já é 4 Skylar, Lec. Não é, não. É demais. 4 Skylar. É 3 Skylar, velho. São 4 Skylar, Lec. Não viaja. Quer apostar? Quanto você quiser, Ui. É 3, velho. Meu Deus, Lec. São 4 Skylar, não viaja. Então tá bom. Ih, não tá bom. Partiu do ano máximo. Um Nzinho aqui também cairia bem, mano. Pra tentar dar uma segurada na onda, não? Tudo cairia bem, né? Não, porque por exemplo, agora. Agora o cara ganhou, obviamente. Mas sei lá, se eu desse um N nele e ele não tivesse 3 Volcanions montados. Tivesse só um. É, porque ele ia ter o Octillery, né? Ah. É, agora... É. É. Mano, é o seguinte. Ele não tem energia pra pumpar e me matar, não. Vai enrolar mais um turno, porque esse Volcanion quis ser chato. Meu Deus! Não, ele vai matar agora. Vai? Não, tomara. Não, mas vai mesmo. Tá, mas ele tem que pumpar 3 vezes. Ele não tem 3 energia, não, mano. Energia retrieval, mano. Então vamos ver. Vamos ver, então. Porque até agora eu não tô vendo isso, não. Ele tem que pumpar 3 vezes. Vamos ver se ele pumpa 3 vezes. Não vai pumpar 3 vezes. Olha lá, só bateu, tá vendo? Vamos lá. Faltou um, hein, galera? Nossa, é Guzman, o Larry e o GX a gente ganha. Guzman, o Larry e o GX a gente ganhava. Mas a gente nem tem essa opção, entendeu? Então é isso que eu tô falando. Será que não rolava umas mudanças radical? Ah, mano, acho que não, velho. Achei que o Max Potion fez diferença, hein? Sei lá. Max Potion faria diferença, eu acho. Vamos lá, dá pra jogar mais umas 7 vezes, eu acho. Nessa game. Urna? Uma da hora, mano. Olha aí o metálico aí, mano. Vamos pegar o poderoso Metagross, mano. Poderoso Metagross com a sua Teth Vulpix de água. Jogo fino. Metagross é pai, eu vi o embaçado. Eu tô achando que esse estranho da gente bater nos bichos e não matar tá sendo prejudicial, velho. Sem Mulligan? Sem Mulligan, que é modo profissional. Ah, eu vou fazer, vai. Ah, o cara que deu pra nós. Eu compro o Mulligan, aceito? Counter Catcher. Counter Catcher. Lá vem ele, mano. Nesse momento ele vê só meu sleeve, né, virado pra baixo ainda. Ele ainda não vê o Gus God. Agora ele tá chateado, nesse momento. É, nesse momento a gente vê que a reação dele é de algo meio depressivo. Você vê no olhar do peão, assim. O peão olha e fala, caramba. Se eu não der uma Bridget aqui, você não correr. Devia ter ficado em casa. Devia ter ficado em casa hoje. Mas deixa eu te falar, Metagross é aquele deck que usa 5 ventiladores de campo, né? Então não vou nem baixar item. É, não vou nem baixar item. Porque o Metagross não faz absolutamente nada sem habilidade, quase. Faz nada. Opa, Gurti, já dei like. 3, 3, 3. A não ser que ele use um oranguru psíquico lá, ó. Que você gosta, acha que joga. Opa. Vai lá, brother. Dá a sua Bridget e eu vou dar o meu comer descuidado. Cada um faz o seu rolê. Cada um com seus correm. Cada um com seus correm. Olha. Ele vai recuar e bater? Já não, né? Então jogou mal. Puxa pra mão. Nunca apraza, né? Nunca. Jamais. A energia é sempre... Os prêmios é 6 energia, mano. Sempre. Aí, agora sim. 80% de aproveitamento é ok. Tombamos uma belt. Ah, vai. É a vida, né? O cara passou malzinho ali, ó. O Meca. O Meca. Já passou um tempo muito mal. Ah, é. Vou trocar uma pro Mamon melhor. Quer ver? Aí, ó. Os caras tem que aprender, mano. Não tô ficando aí nesse deck, não. Esse deck foi feito pra capirotagem. Eu vou dar a Skylar pro rolê lá, tá? Vou pegar um só. Um bastão. Uhum. Um bastão. Aí ele vai gastar o ventilador dele pra descartar esse um bastão. E aí ele vai cair na bait. Não, não baixa, não. Então vai, sem estádio. Buraco de tirano! Olha aí como vem os prêmios. Cadê a Lely que ia dar resposta aqui contra mim? Não vi Lely dando resposta. E vai rolar um GX, hein? Queria falar não, mas vai rolar um GX esse turno. Tô sentindo. Tô sentindo que vai. Eu não vou dar N nele. Ele vai fazer os bichos dele que ele quiser. Mas vai rolar um GX. Ó, tomamos o Nzinho da amizade. Ele tá passando mal com esse GX hoje. Opa! 100 metas. 100 metagross. Se bater o de Vulpix, eu vou a 4 premium. Bora. Vai a 1, né? Vou a 1, cara. É mesmo. Se fosse pra Lely, já tinha acabado. E é isso aí. Vamos a 1 premium. 6x1, hein? Agora é só a gente não ser um Greninja da vida. Alguma coisa muito bizarra que vai perder totalmente. De forma horrenda. Olha como vem esse GX, meu amigo. Agora a gente toma N pra 1, hein? N pra 1 é difícil? Não, né? Não. É meio que irrelevante. Olha esse bastão. Nossa! A gente prizebrou várias coisas. Foi, foi mesmo. É isso que a gente tem que fazer no Ghouls Lorde. Jogar todos os itens por prize. Mais ou menos, né? Se for um item Game Changer, nem tanto. Ele vai fazer 2 metagross. Cara, mas o metagross não mata o Ghouls Lorde, tá ligado? Essa que é a graça. Ele vai ter que dar umas Max Potion aí, hein? Vai ter que fazer um rodízio de Max Potion por uns turnos. Olha o N pra 1, como veio. Mano, Guzma, cara. Guzma. Porque a gente topdeca 1 Guzma. Ó, ganhamos. Como, mano? Não tem como recuar, velho. Você é doido. Guzma, Lec. Ai, ai, mano. Why? Você vai recuar como do banco? Fala pra mim, então. Vai. Fala aí pra mim como você vai recuar do banco. Não, mas é uma situação que a gente pode bater, Lec. Olha a Countercatcher aí, ó. Assim que eu recuo do banco. Entendeu como é que recuo do banco? Sim. Aí, ó. O Guzmin aqui, ó. Se fosse um Guzma no topdeck, quem que tinha ganhado essa gameplay? Me conta. Você falou, falou. E aí, ó. E se o Bastão fosse um Guzma agora, Lec? Quem que tinha ganhado mais uma gameplay? E ele deu algoritmo, cara. Que caramba. Ele vai puxar 5 Max Potion. E vai garantir o rolê dele das Max Potion, mano. Vai fazer o loop eterno ali. E ele tá errado? Não, tá certo. Porque a gente não tem N, não tem nada. Tem um praz. Tem um praz, mas e aí? Calma, a hora do bagulho dele acaba, velho. Ele vai pegar o ventilador. Já vai tirar ali do banco. Então você nem liga ele. Não sei se tem que ligar a energia do turno. Lógico que tem, cara. Me ajuda. Vai ter 8 energias nele. Olha lá, 8 energias. Então olha lá, 8 energias nele, ó. Olha. Olha, deu certinho. Mano, a gente tá perdendo o deck inteiro. Só isso que eu nem vou dizer. A gente tem 39 cartas, são 30 energias. Mano, a gente tem 2 Guzlords armados. Tá suave, velho. Tá. Ele não mata no hit, mano. Ele pode fazer o ciclo dele, mano. Acaba o ciclo, velho. É, mas a gente precisa de outro Guzlord, que a gente vai tomar bench out. É. Guzlord, Guzlord, Guzlord. Pode baixar e bater, velho. Tem o que fazer, né? Vambora. Você não queria pôr todas as energias não no outro ali, ó. Põe um bastão, recua tudo. Isso. Aí o cara vende lele e mata, né? Mas você sabia que ele ia fazer isso já, né? Sim. Então... É que eu ainda acredito na draw do... Do próximo Guzlord. Sim. Fan club e tal. É, a gente tem 2 turnos pra isso. Sim. Você acredita? Não, né, mano? 38 cartas, a gente vai comprar 3 energias, né? Esses 3 draw que a gente tiver. Obviamente. Só que se a gente bater com o primeiro ataque do Guzlord, vai cair 5 cartas que não eram energia. Olha lá. Vem, 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 vem! Aí. Beleza. Vraulius! A gente tem mais um turno de... Ah, meu Deus do céu. Mano, não precisava ter batido com o GX naquele turno. Se a gente batesse com o GX agora, a gente ganhava, entendeu? Acho que é melhor guardar o GX em algumas situações. Nossa, que bateu o GX agora, velho? Você vai bater o GX pra quê, mano? Mano, vai que ele não recua esse Metagross, entendeu? É, ele não bate, mano. Mano, me ajuda, velho. Vai que ele não recua, leque. Sei lá. Olha lá, ele tá vindo bater de Lely agora, mano. Se ele bater de Lely, ele perdeu. Ele tem problema mental. Ele mata, não mata? Claro que não, leque. Você tá louco? Que dia que ele vai matar o GX naquele, a gente... Mano, ele não fez isso de Lely, não. Ele perdeu o leque. Ele ganhou, velho. Ele vai pôr 5 energia, mano. Não, mano. Ele vai pôr 5, ele bate 230. Tá, e a gente tá resistindo. Não tá, né? Beleza, acabou. Não, o Lely não bate na resistência. Tô tristão. Não, mas eu queria que batesse na resistência. Não interessa. Mano, a gente perdeu porque ele tinha um item certo na hora certa. Olha lá, a quantidade exata. Opa, então podemos mandar 3 energia aqui pra outro Pokémon. Opa, mandamos pro descarte, velho. Às vezes, né, bugava. Sei lá, eu podia fazer uma busca no deck, trazer o bicho pro banco e já mandar ele pra ativo com 3 energias. Faltou o Gaslord no banco. Perdemos de Banchot. É, foi só isso que a gente perdeu, né? Você acha? Aham. Aí a gente batia de novo, ele fazia a Lely e você acha que a Lely não ia comer a gente. Ah, mas aí a gente ia ficar com o outro vivo por causa do Batum. Ah. Nossa, luta é um abraço. Marchando. Não, pois é. Hoje é o dia. Tá de brinquedos, né, isso aqui. Venci. Não. 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 Não quero começar. Opa, essa é o meu inicial de like. Vamos. Só vamo. Eu não dei like não, mano. Ah, quando é assim a pressão, né, mano? Vamo que vamo. Ele vai pôr uma energia ali, ó. Ele põe tipo uma strong. Uma strong de novo e ganhou. É. Acabou. Exatamente. Que beleza, hein, mosquitão. É o do like, mosquitão. É o do like, mosquitão. A Edson e o gips. O cara deu um brinquedo lá e tal. O cara deu um brinjit. Mano, é o cara, velho. O cara não sabe jogar, hein. Vou dar o meu guzma ali. Opa, fechei o dano. Ele ligou a rainbow. Fechei o dano. Fechei o dano, hein. Vamos lá. Liga três, pelo menos, hein, brother. Aí. Nossa, tombamos. Tombamos o que eu queria, mano. Duas buscas, duas buscas. Mas tá suave, dá nada. Olha aí como vem o garoto. Nooooh, leque. Borra, é quaseinho. Da hora. É isso aí, lequezão. Isso aí, brother. Vai, liga o mistrongue agora e dá um dano em mim. Opa! Olha, o que ele fez? Nada. Curti, hein. Mais ou menos, né. Não é que ele não fez nada. Aqui tá meio difícil agora. É o seguinte, o outro tá dando muito dano na gente. Eu acho que podia ter baixado até pro banco, viu? Não faz muita diferença, não. É, tinha que ter comprado o rolê de ficar vivo por mais um turno. Se não... Não, a gente tinha que ter comprado o batom. É. Skylinha. Ele ligou duas strong mesmo, mano. Mano, ele ligou duas strong. Acabou, né? Por que acabou? Mano, você vai bater, ele vai te matar. Hum, olha aí. Ah, não vai mudar nada isso aí. Vai sim, leque. Vai sim, com certeza. Olha lá, ele não vai ter energia pra me matar, leque? Eu vou... Ah, não, deck! Não, nem se o cara não tiver energia do turno agora. Não, tá de brincadeira, né, mano? Que esse comer descuidado não acerta as energias tudo. Tinha que tá jogando de 50 energias, mano. Pô, colocamos carta demais no deck. Esquece todas as tetes. Elixir, Maxpo, Chogu, tinha que ter mais energia. É, velho. Ele vai matar, velho. Não vai mudar nada. Não, mano. Ele não ia matar. Agora ele vai matar, mas ele não ia matar. Ele matou agora com isso aqui, ó. Mano, ele ligou antes do Scamore, nego. Então, leque. Mas se ele não tivesse a energia ou não tivesse isso aqui, a gente ficava vivo. E aí, dava pra levar ele, entendeu? Só que aí eu tinha que ter uma energia a mais aqui, tá ligado? Mas ele vai levar o bicho, mano. Ele vai, por causa da faixa. Mas se não tivesse a faixa, não levava. Opa! Opa, tá vivo? Tá, ué. Faltou ter uma energia aqui, mano. Aí teria dado bonzão, entendeu? É o que eu tô te falando. Há muito tempo. Ia ter dado bonzão mesmo. E agora? Ah, agora eu pago o recuo, né? Pra morrer no banco? Lógico. Acabou. Não, acabou. Mas acabou por quê? Porque... Porque... Não tinha uma energia ali, mano. Aqui, ó. Tinha que ter uma energia aqui, mano. Não tinha que ter, leque. Tinha que ter, leque. Tinha que ter. Mas não veio, leque. Mas eu quero chorar mesmo assim, mano. Porque se tivesse vindo... Mano, olha lá, mano. Eu só quis descartar os recursos do deck mesmo. Se ele tiver Gusma, ele ganhou. É, ele vai fazer a Lele no espaço dele extra ali, ó. De deck. Vai fazer o Zoroark. Vai tentar comprar o Gusma. Mas ele tem o Garbodor. Então parece que não vai ter Zoroark nem nada, não. E não vai ter Gusma também, não. Vai ter nada esse turno. Por que que o cara tem a deckbox no Marshadow se ele não joga de Marshadow? Eu não sei se tá certo isso, não. Não, eu devia ter baixado esse outro aqui, hein. Por nada, não. Mas mudaria alguma coisa? Absolutamente nada. Acabou, acabou. Acabou. Amar? Amei. Gostar? Gostei, mas... Não quero mais nem de graça. Não tenho o que fazer. Acabou. Você gostou da minha poesia no Kip? Amar? Amei. Gostar? Gostei. Cara, tá roubando o carro da sua vizinha aí se não for o seu carro, viu? O que que você acha? Aê, o cara ligou 3. Strong. Deu 500 de dano. Aê sim. A gente energizou errado vários... Galera, é o seguinte. A conclusão que a gente chega aqui é... Guslord não é o Typhlosion, nunca será. Porque o Typhlosion é imbatível e o Guslord não é tão Gusgode assim. Sim. É uma pena. Uma pena. Talvez quem esteja certo é o Dark Integral. Se ele bater no fim do jogo pra comprar o prêmio e definir a partida, tudo bem. Mas ele como atacante principal e da zoeira, não. Certeza. É um fatinho. Cara, ela tá no Japão, a Kartana? Tá, né? Na ponte aqui, ó. Acho que ela é origami, né? É, mas ela tá no Japão total. Ó, uma casinha aqui e tudo. Cara, que louco, hein, mano? Mano. Olha, essa coleção não importa o playmatch. Todos são legais. Não tem nenhum como-o, saca? Sim. Não, mas o... Todos são legais. Sim, todos são da hora mesmo, mano. O da Kartana é muito louco, velho. O da Kartana é louco mesmo. Aqui ela tá muito mais legal do que o próprio Pokémon, viu? E nenhum outro Pokémon ela foi tão bem desenhada assim, ó. A arte dela tá muito legal aqui. Ela é um origami, né? Ela é um Papercraft. Bom, basicamente é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado. Tenham se divertido. O Modest pegou, quis jogar com esse deck aí. Eu falei pra ele pra gente jogar com esse deck, mas ele quis jogar com esse deck. Então praticamente foi isso. Não é não, Tio Moda? Certeza vai partir, velho. Tu é nóis. É isso aí, cara. Foi isso mesmo. Então partiu, galera. Mandar abraço pra todo mundo aí, ó. Mandar abraço, sei lá, pro Rick, pra Estela. Vamos mandar abraço pra todo mundo. É nóis. Que calor. Galera, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus e Brofish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Brofish show. Tchau, tchau.